Olá, mais quatro projetos de lei começam a tramitar aqui na Casa Legislativa. São eles, projeto de lei que dispõe sobre a criação, denominação e estruturação da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI, e da outras providências. Projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade de que em todas as unidades de saúde do município sejam afixados de forma visível ao público cartazes com as escalas de médicos e suas respectivas especialidades, bem como da publicação via internet dos plantões médicos nas unidades de saúde. Também, projeto de lei que institui o Janeiro Lilás, mês da visibilidade trans no município de Santa Maria. E, por fim, projeto de lei que dispõe sobre a proibição do fechamento de ruas, ruas sem saída, ruas sem impacto no trânsito ou travessas para tráfego de veículos e circulação de pessoas na cidade. Essas proposições devem passar pelos setores administrativos aqui da Casa, também pelas comissões compostas por vereadores e, por fim, devem passar pelo plenário. A mesa diretora realizou a primeira reunião de trabalho do ano no dia 25 de janeiro. Questões administrativas sobre o funcionamento da Casa Legislativa e demandas internas foram discutidas pelos parlamentares. A mesa diretora é composta pelos vereadores João Ricardo Vargas, que é o presidente, Paulo Ricardo Pedroso, primeiro vice-presidente, Ricardo Blatts, segundo vice-presidente, Alexandre Vargas, primeiro secretário e Antônio de Oliveira, segundo secretário. Os parlamentares Danclar Jesus Rossato e Admar Possobon são suplentes da mesa. Também nesta semana, a Câmara realizou atividade da integração entre os setores administrativos e os gabinetes parlamentares. Integrantes do quadro funcional esclareceram aos novos servidores sobre o funcionamento interno, demandas e os fluxos de trabalho de cada departamento. A atividade contou com representantes dos 21 vereadores. Atenção, estudantes! Seguem até o próximo domingo as inscrições para estagiar aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. As vagas são para nível médio, técnico e superior. E as inscrições devem ser feitas até o dia 31 de janeiro no site do CIE. Acompanhe essas e outras notícias também nas nossas redes sociais. E no site da Câmara você confere também mais detalhes sobre as matérias que estão em tramitação aqui no Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania.